Discordo sempre quando ouço alguém dizer que as crianças não aproveitam as viagens. Ainda não tem idade para aproveitar, diz essa pessoa que pode ter muitos rostos diferentes. Não consigo entender esse ponto de vista. Parece-me que as crianças aproveitam as viagens de forma diferente. Desfrutam de aspectos que nós, muitas vezes, já esquecemos de prestar atenção. As crianças não fingem interessar-se por aquelas histórias que os guias repetem, com mais ou menos rotina na voz e que toda a gente esquece após algum tempo. Se é que a gente chega a ouvi-las. Em vez disso, as crianças deixam-se invadir por cheiros novos, cores novas, sons novos, estímulos que alargam a paleta daquilo que contam a partir daí. Na sua consciência, no modo como desenham o mundo e o avaliam. As crianças não são testemunhas, são descobridoras. Quando chegam a um lugar que desconhecem, não deixam que o peso do que sabem molde o que as espera. Levam os sentidos abertos, prontos a serem marcados para sempre. Se perderem essa disponibilidade, nunca aprenderão a viajar e, em consequência, nunca serão capazes de desfrutar dessa vantagem. Quando eu falo de viajar, eu não me refiro apenas à oportunidade de ir muito longe, a outros países ou continentes. Refiro-me à curiosidade pelo mundo. A capacidade de se surpreender com o que é diferente, de não temer essa diferença, de desejá-la. Aquilo que quero deixar os meus filhos e netos são viagens. Como outros acumulam imobiliário e bens, quero que sejamos capazes de acumular momentos e lugares onde estivemos vivos e juntos. Essa será a fortuna que vamos partilhar. Mais do que uma promessa, viajar é a certeza de estar vivo. Por isso, aquilo que desejo aos meus filhos é cidades e pessoas, montanhas e horizonte. Desejo-lhes Nova Iorque e a Amazônia. Desejo-lhes São Peterburgo e o entardecer lento da savana africana. Desejo-lhes sorrisos da Tailândia e saque de Kyoto. Ao mesmo tempo, desejo que nunca percam a capacidade de ir ali ao fundo. E da mesma maneira, surpreenderem-se com o que lá está, com a luz e a temperatura ligeiramente diferentes. Desejo que se apaixonem sempre, por tudo, e que sejam capazes de passar essa eletricidade aos seus filhos. Porque é ela que dá ânimo e sentido, combustível e estrutura da vida. Aquilo que desejo aos meus filhos é que a variedade de opções que o mundo lhes oferece, nunca deixe de deslumbrá-los. Boa tarde, até amanhã.